Olha, vai começar tudo de novo, venda de ingresso pro Lollapalooza 2025, gente, vai ter a pré-venda e vai ter a venda geral pro público geral, ok? Então, se prepara pra pré-venda que vai ser pra cliente Bradesco, pra quem não sabe, o Lollapalooza é patrocinado pelo Bradesco, então a venda vai ser pelos clientes Bradesco, e aí você vai ter alguns benefícios ali. Eu vim criar esse vídeo aqui pra vocês porque tem uma galera que acompanha o Rock in Rio, que acompanha outros shows e festivais, e onde eu relato aqui a minha experiência, né? Só que o que acontece, eu nunca fui no Lollapalooza e não tenho experiência com festival, só que eu conheço sobre festival, sei como que funciona a venda de ingresso, enfim, eu acompanho, eu gosto de acompanhar os festivais e os shows. Então, tem uma galera que tá muito perdida, tem uma galera que não sabe como comprar ou quando vai abrir a venda ou quando não vai abrir, o que é essa venda, porque essa venda é uma venda no escuro. Pra quem não sabe, vai comprar assim, tipo, nossa, eu vou comprar agora, mas quem é que vai tocar no Lollapalooza? Isso tudo eu vou falar aqui pra vocês, então já se inscreve no canal, porque dependendo do número de inscrito, de curtida, de comentários principalmente, que aí eu vou saber as dúvidas de vocês, é que eu consigo criar os próximos conteúdos, ok? Então, eu acabo me focando mais, aqui vai ser um vídeo bem superficial mesmo, pra gente poder só comentar sobre essa pré-venda e a venda, e onde vocês também conseguem informações, ok? Igual, eu vi uma matéria, não sei se é verdade, falando que os ingressos do Lollapalooza, mas eu já sabia que isso ia acontecer, que os ingressos do Lollapalooza ia deixar de ser pulseira pra ser do formato digital, e eu acho isso daí muito bom, por uma parte, né? Porque eu comprei, eu quase fui no Lollapalooza há um ano, eu comprei o ingresso, fiz todo o processo de compra, tudo, foi uma experiência muito legal, o ingresso chegou na minha casa, só que eu tive que vender esse ingresso, e pra vender, eu tive que ir no correio, enviar pra outra pessoa, que era de São Paulo, entendeu? Tive que pagar uma taxa, então tudo isso às vezes complica, né? E quando você tem um ingresso digital, você consegue fazer isso muito mais rápido, você consegue transferir pra outra pessoa, é muito mais fácil, entendeu? Só que a única coisa boa da pulseira, né, é que a gente guarda de recordação, o problema é, eu acho que todos os festivais, já vou deixando aqui, vai que tem alguém do marketing aí, então curta muito esse vídeo aqui, compartilha esse vídeo também com outra pessoa, vai que alguém, não só do Lollapalooza, mas de outros festivais também, adote isso, né? Tipo, ah, colocar uma pulseira pra vender num festival, quem quiser comprar, compra, porque tem uma galera, uma galera grande, que gosta de guardar de recordação, então vamos dizer, se tivesse um standzinho ali com a pulseira pra gente poder comprar, seria maravilhoso, né? Então vamos entrar aqui no site, ó, site oficial da Ticketmaster, vai ter gente aí criando site pirata, gente, site que não é oficial, então oficial, site oficial da Ticketmaster, já tá aqui, ó, vem aí, pré-venda exclusiva, dia 13 do 8, às 12 horas, cliente Pradesco sai na frente com 15% de desconto em até 5x100 juros, então, Lollapalooza que vai acontecer, Lollapalooza 2025, que vai acontecer dia 28, 29 e 30 de março, vamos clicar aqui pra ver, ó, aqui já tem o banner explicando que a pré-venda vai acontecer no dia 13 do 8, ao meio-dia, o evento vai ser no Autódromo de Interlagos, e a venda geral pro público geral, então se você não é cliente de Bradesco, já nota essa data aqui, que é dia 20 do 8, dia 20 de agosto, ao meio-dia, no Autódromo de Interlagos. Uma breve informação sobre o Lollapalooza aqui, né? Beleza, e aí, o que acontece, gente? Ó, essa parte aqui é fundamental, suporte ao fã, clicou aqui no suporte ao fã, tem todas as informações de todos os shows, Caetano e Betânia, The Weeknd, Travis Scott, Rock in Rio, 40 anos, Bruno Mars, e aqui do ladinho tem já Lollapalooza. Lollapalooza, e aí o que acontece, tem aquela pré-venda, 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 lembra o que o Lollapalooza fez? Fez aquela venda Early Bird, que era pro Rock in Rio, pro Lollapalooza 2025, e essa foi a primeira venda, foi com o menor preço, que eles disseram ali, mas já passou, entendeu? E foi um sucesso também, tá? Aí tá dizendo aqui, ó, venda de ingresso Lollapalooza 2025, aprovação e confirmação de pedido Lollapalooza 2025, meia entrada, então lei de proteção de dados, então aqui, tudo que você queira saber referente ao Lollapalooza tá aqui, então, quando e onde vai ser, aí tem a data, autódroma de interlagos, classificação etária, aí você tem tudo aqui também, classificação etária do evento 15 anos, a entrada de menores, enfim, então eu não vou ler isso tudo, porque é muita coisa e dá pra vocês sim, colocar lá no suporte ao fã, e aí você lê tudo isso daqui, porque tem muitas informações importantes, principalmente quando você clica aqui, ó, é, venda de ingresso 2025, aí você consegue ter acesso a todas as informações detalhadas, e aqui embaixo, cadê? Tá falando sobre os tipos de ingresso, quais os setores de ingresso disponíveis na venda, é, nessa venda, somente a categoria PES, então a gente já sabe que, o que que é a categoria PES? Pros três dias, entendeu? Depois tem o Lola Day, que é pra cada dia, então, preste atenção, se você vai comprar esse ingresso aqui, você vai comprar um dia só, você vai comprar, você vai comprar um ingresso, Lola PES, pros três dias, entendeu? Então ele é válido pros três dias, Lola PES tem acesso aos três dias de festival, Lola Loud PES, aí dentro do Lola Palooza, tem as suas segregações, né, que até, eu acho que no ano passado, que eu acompanhei muitos stories de alguns influencers, não só de influência, mas de pessoas que compraram o ingresso do Lola Loud, do Lola PES, é, do Lola Conf, quer dizer, Lola PES é meio confuso, tá? É mais confuso que comprar ingresso do Rock in Rio, porque tem o Lola PES, o que que é Lola PES? Vamos fazer uma aula aqui, o Lola PES é o passe pros três dias, só que esse ingresso é gramado, é lá no meio do povo, entendeu? Lola Loud PES é o Lola pros três dias, só que num lounge, num lounge exclusivo, tá? Que você pode descer pro gramado? Pode, mas você vai ficar ali no lounge exclusivo. Lola Comfort PES, e aí o que acontece? O Lola Comfort PES já é um lugar mais confortável, já tá dizendo confort, é um lugar mais confortável. Então, o que acontece? É, cada um tem um setor diferente, aí você vai ver aqui, ó, tem acesso a três dias do festival, na área exclusiva do lounge, é, com patrocinadores do evento, não sei o que, não sei o que, enfim, não vou ler tudo aqui, mas, é, cada, cada um tem um benefício diferente, mas o mais barato mesmo é o Lola PES, que é o Lola comum, entendeu? E aqui também tá dizendo quais são os valores dele, da inteira, meia social, meia entrada, entendeu? De, do, do, do Lola Palooza, do, do ingresso, é, só o ingresso, tipo, no primeiro lote, e aí o, do Lola Lounge, aí aqui é o que? Segundo lote? Não, aqui já continua o primeiro lote ainda. É, enfim, você pode comprar até quatro ingressos por CPF, uma, uma meia entrada por CPF, então tá, mesma regrinha do Rock in Rio, quatro ingressos você pode comprar, vamos dizer, eu com o meu CPF, eu posso comprar até quatro ingressos, sendo que uma só que eu posso comprar meia, entendeu? Aí, se quiser comprar mais meia, aí você tem que pedir pra pessoa que tem meia entrada, né, pra poder colocar os dados da pessoa, ok? Então, gente, não tem mistério, essa é a parte que eu queria mostrar pra vocês, que é a parte que, que você fica tirando, você tira todas as dúvidas aqui, entendeu? Antes de poder comprar, lembrando que, então assim, quem ficou até o final, deixa aqui, fiquei até o final. Então, é, se você vai comprar o ingresso, já entra, já loga no site, e-mail, senha, deixa logado direitinho ali, tá? Porque pode, vai, pode esgotar, enfim, não sei como que vai ser a venda esse ano, é, mas pode sair do primeiro lote, então assim, pra você garantir, vai, faz o processo até o final. Eu já até comentei aqui em outros vídeos, é, minha experiência comprando o ingresso pela Ticketmaster, e, e, e assim, o seu ingresso só tá reservado quando chega na parte de compra. Antes, ainda não tá reservado, então isso daí é um ponto chato que eu não gosto da Ticketmaster por conta disso, porque, não é assim, cliquei, beleza, vou ter um tempo pra comprar. Não, você vai ter que preencher todos os dados rapidinho, chegar até o final pra poder, é, colocar o cartão, as informações do cartão. Quando chega naquela parte, aí sim tá reservado. Se você não chegou ainda naquela parte, seu ingresso ainda tá ali perdido. Pode ser que você chegue no final e apareça assim, ingressos esgotados, ok? Ou, tipo, segundo lote, pode acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, me siga nessas redes sociais e a gente se vê nos próximos vídeos falando sobre Lollapalooza, sobre Rock in Rio e sobre outros shows, ok? Tchau, tchau.